4 formas de transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro. Quer saber de tudo? Então vem comigo! Salve, salve família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você já é um inscrito raiz, já chega com aquela voadora no like, porque você sabe que o conteúdo é top. Se você não é inscrito ainda, assiste esse vídeo até o final. Caso você goste, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer e se inscrever no canal para não perder dicas como essa, combinado? A primeira forma é gerando um boleto de depósito e realizando o pagamento em uma carteira digital, como 99Pay, RecargaPay ou PicPay. A segunda forma é simulando uma venda no mercado pago e realizando o pagamento via QR Code. Você vai precisar de duas contas. A primeira conta vai ser a conta de vendedor, onde você vai gerar uma cobrança via QR Code. E a segunda conta é onde você vai cadastrar o seu cartão de crédito e vai realizar o pagamento daquele QR Code. Aí o dinheiro vai ficar disponível lá naquela outra conta e você pode transferir para a sua e fazer o que você quiser. A terceira forma é passando o seu cartão de crédito na maquininha de um amigo. E a quarta forma é passando o seu cartão de crédito na sua própria maquininha. Todas essas formas de sacar o limite do cartão de crédito são perigosas, porque isso pode se caracterizar como um autofinanciamento, o que não é permitido pelo Banco Central e também não é permitido pelos bancos. Então, por isso, eu não te aconselho você faça isso. Porém, tem muitas pessoas que fazem e eu vou te falar os métodos que você pode usar, porém, é por sua conta e risco, beleza? A forma mais perigosa é passando o seu cartão na sua própria maquininha, ou seja, em uma maquininha que está cadastrada no seu CPF. Se você faz isso, eu te aconselho que você pare imediatamente, porque se ainda não deu treta, eu tenho certeza que vai dar treta e você vai perder o seu cartão de crédito, vai ter a sua maquininha bloqueada. Então, se você faz isso, se você passa o seu cartão de crédito na sua própria maquininha, em uma maquininha que esteja cadastrada no seu CPF ou no seu CNPJ, não faça isso, porque vai dar treta. As outras três formas, você não corre risco de perder o seu cartão de crédito. Porém, você precisa se atentar a alguns pontos. Olha só. Se você passa o seu cartão na maquininha de um amigo, você não corre risco de perder o cartão. Por quê? Vai ser como se você estivesse realizando uma compra normalmente. Então, os riscos de você perder o cartão são praticamente zero. Porém, o seu amigo precisa se atentar para que ele não faça muitas vendas dessa forma. Por quê? Ele tem que se atentar com a Receita Federal. Porque se ele fizer muitos recebimentos, se ele receber muito cartão de crédito, ele pode ter problema com a Receita Federal. Então, eu aconselho que não passe valores altos, principalmente valores altos, e também que não faça isso com muita frequência. Porque pode ser que, sim, ele tenha problemas com a Receita Federal. Sacando usando o QR Code do Mercado Pago, segue a mesma regra. Vai ser como se você estivesse fazendo uma compra. Então, os riscos de você perder o cartão são praticamente zero. Só tem que tomar cuidado também com a Receita Federal, para que você não passe muito, porque você pode, sim, ter problema com a Receita Federal, caso você faça muitas vendas. Então, eu aconselho muita cautela nessa questão aí da Receita Federal. Pagando o boleto de depósito, os riscos são mínimos. Essa é a forma que eu mais gosto de fazer. Porém, você precisa tomar alguns cuidados. Por exemplo, não gerar o boleto de depósito do banco que você vai usar o cartão de crédito. Por exemplo, se você vai usar o cartão de crédito do Banco Inter, você gere o boleto de depósito do Banco CCC Bank, por exemplo. Atualmente, as melhores carteiras digitais para você realizar o pagamento de boleto de depósito, como o seu cartão de crédito, é 99Pay e RecargaPay. Ambos, a taxa é de 3,99%. Sim, eu sei que não é uma taxa baixa, porém, é uma das melhores do mercado. Por quê? Por exemplo, se você for pagar no PicPay, lá o PicPay é 4,99%. Aí você pode falar, Ah, Gilberto, mas o AME Digital cobra 1,99%. Sim, lá no AME Digital, a taxa para pagar boleto é de 1,99%. Porém, você não vai conseguir realizar pagamento de boleto de depósito lá no AME Digital. Já aqui no 99Pay e no RecargaPay, qualquer boleto de depósito de qualquer banco digital, você consegue pagar com o seu cartão de crédito sem nenhum problema. Eu estou com o boleto de depósito aqui do Banco Inter, no valor de R$1.000. Eu vou fazer a simulação aqui no 99Pay e você vai ver que é bem tranquilo, você realizar esse pagamento do boleto de depósito usando o seu cartão de crédito. Beleza, eu já estou aqui na minha conta do 99Pay e para você realizar o pagamento de um boleto usando o cartão de crédito, primeiro você vai cadastrar o seu cartão aqui no 99Pay. Para isso, você vai clicar aqui em Cartões, vai clicar aqui em Adicionar Cartão, vai colocar todos os dados do cartão, depois vai fazer a verificação do cartão. Beleza, prontinho, feito isso, o cartão vai aparecer aqui, tranquilo. Aí agora, para você realizar o pagamento do boleto, você vai vir aqui em Pagar Boleto. Aqui você vai digitar o código de barras. Prontinho, ele já leu aqui o meu boleto de depósito. Olha só, é um boleto de depósito do Banco Inter, como vocês podem ver aqui, com o valor de R$1.000. Aí eu vou clicar aqui em Pagar. E agora aqui, ele me pergunta qual é o cartão de crédito que eu quero realizar esse pagamento. Eu posso clicar aqui e escolher qualquer cartão que eu queira realizar o pagamento. Beleza, escolher o cartão de crédito, ele vai me mostrar aqui qual é a taxa que eu vou pagar. Olha só, vai ser uma taxa de R$39,90. Essa é a taxa que eu vou pagar, caso eu realize o pagamento desse boleto no cartão de crédito para uma vez. Mas eu posso parcelar esse boleto também. Olha só, eu posso parcelar esse pagamento para até 12 vezes. Ficaria 12 parcelas de R$101,33. Vai dar um total de R$1.215,96. Ou seja, uma taxa de R$215,96. Caso eu realize o pagamento para 12 vezes. Além de eu realizar o pagamento do boleto usando o meu cartão de crédito, eu ainda posso parcelar e pagar as parcelas lá no meu cartão. O dinheiro vai ficar todo disponível na minha conta. Ou seja, vai cair os R$1.000 lá na conta do Banco Inter e eu vou pagar parcelado, caso eu queira. Então, essa para mim é a melhor forma de realizar o saque do limite do seu cartão transformando ele em dinheiro. E você, já usou alguma dessas formas? Deixa aqui nos comentários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. Beleza? Forte abraço, fique com Deus. Um beijo no coração e falou. Tchau. 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 Tchau.